são coisas que a vez a gente pensa até que ponto né muitas coisas nós vamos ter que enfrentar aguentar mas deus está vendo que é impossível para ser verdadeiro cristão aguentar como eles querem fazer aqui essa mensagem de hoje diz do dia 20 de outubro 2014 um círculo novo está se formando entre o céu e a terra e nele só ficarão os filhos da luz para protegê-los do que virá acontecer quem dele vem caindo fora não terá mais chance como por exemplo os sacerdotes para começar que vem obedecendo a este que quer mudar os sentido litúrgico não terão mais perdão depois então as autoridade que fazem sua justiça com as suas próprias mãos condenando as pessoas inocentes nesse sentido também estão sujeitos a serem condenados se não houver uma mudança dentro do que é mais sagrado se vierem a aceitar esse regime de dar prioridade a esses homens e mulheres perdidos jamais provarão do banquete final a sala que preparada vem sendo só para os escolhidos e isto está bem claro quando jesus falou tirem daqui este que entrou mal vestido amar ele jogue lá fora onde a escuridão e ranger de dente não é difícil de compreender mesmo que seja um escolhido procure estar com sua veste tudo isso está escrito como os profetas escreveram um juiz deste mundo já deu a sua sentença para que os homens perdidos tem o direito igual a todos mas isto é só na cabeça deles nada de mundo deste mundo irá ter chance como teve até agora o amor verdadeiro está para chegar quando ele chegar não sobrará nenhum desses que vem envergonhando até a própria natureza onde ela sente falta de justiça sim porque deus amou tanto este mundo que deu seu único filho para ser crucificado para salvar os filhos da luz e não a todos vejam 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 tudo o que foi escrito pelos outros profetas cumpre-se-á neste tempo é de tanta mudança principalmente dentro da santa igreja católica que não deveria mexer ficam então excluídos do circo que já está se formando todos esses que vem manipulando os assuntos sagrados conforme escrito está josé o carpinteiro e pedro segundo o noticiário que deu por ele que diz que é o o chefe da igreja católica por ele já tinha dado o direito de casamento de homem com homem e também os casados separados podem participar da santa comunhão me parece que a maior parte não concordou com ele ai mas você vê se eles próprios dizem na igreja na missa para sua santidade eles estão loucos uma pessoa dessa santidade para um homem dessa natureza que ficou uma vergonha para a igreja católica ali não escapa aqui está dizendo não escapa ninguém chamar santidade porque é que eles pensam que é santidade né ora 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 ele aprovar onde a maior parte dos bispos lá parece que não concordou casamento de homem com homem né e dar a hóstia de ter direito para os os divorciados que bagunça ia ficar hein se todos eles bom isso ainda ainda está mais ou menos porque a cartilha que vai vir ela vai definir vai mostrar o que vai acontecer olha eu só digo uma coisa para vocês viu gente eu aguento mesmo até o fim mas não é fácil não é fácil parece que tudo vem acontecendo vem por rão de todos os lados e quero que eu faça justiça eu nunca fiz justiça na terra nunca nunca procurei nunca preferi como Deus pediu perdoe meu filho para não entrar na justiça então não me procure para fazer justiça por nada porque para mim a justiça só Deus Ele que resolve não a minha pessoa queira ou não queira jamais ninguém venha para mim pedindo que eu faça justiça porque eu não faço justiça com nada se quiserem assim muito bem se não quiserem eu não posso fazer nada e eu ficar chorando como há muitas vezes como peguei depressão sete meses sem poder dormir quase me acabei com a minha vida de ter tanto a piedade e querer fazer coisa que era impossível agora não cansei já vou completar 80 anos não me adianta mais e se for assim eu saio vou lá para o rincão lá e fico lá porque não é possível não a carga cai sempre em cima de mim e aqui está dizendo um círculo se formou um círculo novo está se formando entre o céu e a terra e nele só ficarão os filhos da luz porque o resto vai ter que sumir da face da terra em nome da Santíssima Trindade vocês aqui dentro e lá fora com a permissão divina eu vos abençoe a todos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém vamos em paz vamos com Jesus Maria e José boa noite amém